Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e da Mina Comprava News A gente vai conversar sobre Terremoto, um filme armênio com coprodução com a Rússia Esse filme ele vai estrear essa semana na quinta-feira no cinema virtual Eu sempre falo dos filmes sobre cabine online, né, em cabine online Então esse vídeo aqui não tem spoilers exatamente, mas é uma história verídica Então eu vou contar algumas coisas que certamente de repente você não conhece Eu particularmente não conheci essa história E esse filme ele é de 2016, mas ele chega só agora, oficialmente, ao Brasil Esse filme é muito forte, obviamente, porque vai falar desse terremoto de Spitak, né Spitak é o nome, só para não falar errado Que foi no norte da Armênia e ele aconteceu há 33 anos atrás No dia 7 de dezembro de 1988 Esse terremoto ele não só deixou 25 mil pessoas mortas 20 mil gravemente feridas, com meio milhão desabrigadas E nessa história que a gente vai ver desse terremoto A gente vai começar lá no iniciozinho, no início desse filme A gente vai ver como estava a vida dessas pessoas E depois vão se destacar dois deles, dois personagens Um tem 50 anos, é o Constantin, e ele é um russo E depois a gente vai ver o Robert, que é um armênio de 28 anos E eles, teoricamente, por umas questões até de questões de território De brigas do passado dos países, eles não se dão muito bem Mas eles vão se juntar no meio dessa catástrofe Para fazer o bem em comum, que é salvar as vidas Ver as pessoas embaixo dos escombros Então assim, vão dar tudo de melhor deles Para poder salvar em vidas com um bem em comum Com o único objetivo que é ali salvar quanto mais pessoas, melhor A gente vai ter vários personagens aparecendo para a gente E uma cena que eu achei muito forte É que bem no inicio, o Constantin é afim de uma moça E essa moça não dá muita trela para ele E ele dá de presente para ela uma mesa E essa mesa é exatamente a que ela vai ficar embaixo Que vai salvá-la de não ter morrido no terremoto Então assim, a princípio ela não dá muita trela para ele Porque ele não acha ele interessante Por N motivos, pela nacionalidade dele Mas depois ela vai encontrá-lo no meio desses salvamentos Que ele está fazendo, levando vários corpos e tal E vai vê-lo de outra forma Mas não que essa cena seja romântica Essa cena é dura Porque a gente vê a diferença com que ela tratava ele Com o modo como ele é tratado depois É claro que toda a fotografia, a música Principalmente dos momentos finais Ela é muito dura Ela é como se você estivesse mesmo ali dentro da cena Sofrendo junto com aquelas pessoas Vivendo tudo que era seu, ser perdido Inclusive vida de pessoas que você amava E ali a gente vê que na verdade a gente não é nada A gente às vezes tem muita questão ali de ego De ser de um país, de não ser do outro De ter um bem material, de não ter E ali de repente você perde tudo E a única coisa que você tem ali para dar É a sua vida De agradecer a Deus por estar vivo Mas ao mesmo tempo também de ver O quanto isso não faz a menor diferença Quanto a pessoa pobre ou a pessoa rica Se ela está viva ali Agora ela não tem absolutamente mais nada Ela está sendo ajudada por outros povos Ajudada por outras etnias Que de repente nem eram muito próximas E que enfim Teve alguma questão cultural Histórica mesmo Mas ali estão agora num bem comum Que é salvar essas pessoas Gente, eu realmente assim Eu me emocionei muito com as cenas finais Tem cenas de reencontros Que são muito fortes, sabe? Aquele momento do abraço De ver que aquela pessoa Que você achou que estivesse morta Está viva É um filme muito, muito, muito tocante Assim, eu acho que Em entrar em mais detalhes Eu vou acabar citando mais cenas Que seriam spoilers Para vocês assistirem Assistam Uma coisa que me tocou muito também É que eu sempre vou no MDB Ver a nota do filme, né? Eu acompanho muito o MDB De tiro até a ficha Às vezes Se bem que esse veio de cabelo online Então eu não precisei puxar a ficha de lá Mas tem uma pessoa Que é de lá Que é a Armênia Um rapaz Dizendo que era criança nessa época E dizendo o quanto O pessoal do Azerbaijão Se eu não me engano Ficou comemorando esse terremoto Porque eles eram contra os armênios Então assim As pessoas têm umas coisas Umas questões assim Tão bizarras, né? De maldade E ele contando O quanto foi duro, né? Para as pessoas se Recuperar Recuperar o que perdeu Enfim Foi muito duro Para aquela comunidade, né? Para aquele local ali Do norte da Armênia Então é um relato Que eu também achei sensacional E ele mesmo, ele falou Eu exatamente Não tenho como o filme Demonstrar tudo Que a gente sofreu Mas já é um começo Então eu gostei bastante Minha nota para esse filme Que ele é excelente Ele está disponível Nos locais que eu vou colocar Aqui embaixo Para vocês assistirem Então assistam Já aviso que é para pegar O lencinho e se emocionar Eu vou ficando por aqui Ele sendo mais uma vez Cinema Virtual A oportunidade de assistir Esse filme incrível Que eu não sabia quase nada Ou nada Não lembrava desse terremoto Que abalou, né? O país assim tanto Enfim É muito duro, né? Esses fenômenos naturais Que acabam destruindo Os sonhos e vidas Da população Vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau